Tem onde a gente vai? Tem que tomar cuidado. Tem gente que morre fazendo isso. Você tem que tomar cuidado que você pode morrer tentando ser bonito. E aí, você vai morrer tentando ser bonito, vai morrer feio, tentando ser bonito. Aí você tem uma experiência de quase morte, você morre no meio de uma cirurgia tentando ser bonito, você vai morrer feio. Olha que bosta. Você sai do seu corpo e fala, puta, não tinha terminado a harmonização ainda. Fala, morte, deixa eu voltar. Ô, joga no Google, intervenções de estética, intervenções estéticas que deram errado. Nossa, é muito engraçado. É só coisa engraçada, tinha que fazer uma página só disso. É só a gente que foi fazer uma coisa e deu errado, mas não errado a morrer. Errado a ficar engraçado. Sabe essa linha assim? Tem uma mulher que ela colocou silicone e aí ficou, eu não sei o que aconteceu, ficou um mamilo pra casa, ficaram brigados. Eles brigaram no meio da cirurgia. Não fez o balanceamento e a geometria na hora de alinhar as tetas. Aí ficou assim, um de direito, outro de... Bolsominio, petista, eles ficaram... Tem que usar sutiã com grau. Um peitão tortão. Teve uma mulher que foi fazer o rosto todo, era michectomia, faz a bochecha. Ela ficou com a cara assim. E aí congelou o rosto dela, eu não sei por que, caralho, qual que foi o ácido que ela usou, que ela ficou assim, congelada. E aí ela tava muito chateada porque deu errado. E dava pra ver pela voz, mas pelo rosto não. E ela tava assim, olha, eu fui fazer com o doutor tal que foi permuta. Nunca aceite permuta em coisa que vai mexer no seu rosto ou no seu cu. Nunca, nunca, nunca aceita. E ela tava assim, ó, fui fazer a permuta com o doutor fulano e deu tudo errado. Eu tô muito chateada. E ela tava bem felizinha assim. O primeiro comentário era, moça, sua internet tá ruim porque o vídeo tá travado, mas o áudio tá saindo. As pessoas são muito filha da puta. Eu comentei, eu comentei isso. Mas pra mim o mais engraçado foi um cara que fez o bagulho do botox. E o botox, pra quem não sabe, ele congela o músculo. Depende do que você fizer, o movimento que você fizer nas próximas horas, ele fica congelado três meses daquele jeito que você parou. E aí o cara fez...